E aí soldados, beleza? Aqui fala com vocês, é o AJ E dessa vez, venho trazer pra vocês mais um vídeo de Rainbow Six E soldados, vazou a gameplay dos operadores do mapa Vazou o loadout, vazou foi tudo soldados Irei fazer uma análise agora aqui pra vocês Falando das armas, falando do dispositivo Vazou foi tudo, a gente vai ver nessa gameplay aqui agora Começamos pelo operador atacante, o capitão Vocês podem perceber aí, que ele realmente terá a arma para 308 Essa arma que é uma versão compacta da FAO Ela terá um dano de 52 e uma cadência de 60 Uma cadência baixa, mas você pode perceber que o dano é alto E também de arma primária terá M249 De arma secundária terá PRB 92 E ele também contará com uma granada explosiva e uma granada de luz Como vocês podem ver aí pela gameplay do fundo Ele está utilizando a metralhadora M249 É uma arma bastante rápida, como vocês podem ver Que tem muitas balas, né Eu achei que essa arma seria lenta, igual a do Fuse Mas não, parece que tem uma cadência de tiro muito alta também Você está vendo ele utilizar aí também a arma secundária Que é a PRB 92 Agora vocês podem ver ele utilizando o seu dispositivo O seu gadget, que é um crossbow Você pode perceber que é uma espécie de besta Uma besta, é um arco e flecha ali, só que, digamos assim, motorizado, né Você pode perceber que ele tem dois tipos de munição Essa primeira munição é uma munição que queima o oxigênio Como se fosse um molotov Percebe? Você vê que vai passar dentro e toma dano Então ela fica um tempo ali no alto E a segunda munição dela, como se fosse uma granada de fumaça Só que neste caso aí está roxa Então ela tem dois tipos de dados Dois tipos de munição diferentes Agora vamos para a operadora defensora Que é a operadora caveira De arma primária, a submetralhadora M12 Essa arma tem um dano de 30 E uma cadência de 830 Então é uma arma com pouco dano Mas a cadência altíssima E ela também contará com uma 12 SPAS 15 Então mais uma 12 aí para defesa Tome 12 A sua arma secundária também é a PRB 92 E ela irá utilizar o C4 Ou então arame farpado Agora vamos para a operadora defensora caveira Vocês podem perceber que ele está utilizando a metralhadora M12 Ou vocês podem perceber que essa submetralhadora Não é tão rápida assim quanto eu imaginava Pelo menos aparentemente, né Ou então eu posso estar apenas confundindo aqui Deixem nos comentários aí E vocês podem perceber também que ele utiliza o dispositivo dela A sua habilidade Para quem não sabe Ela terá o dispositivo e a habilidade de andar silenciosamente E ela irá poder também Tanto neutralizar e interrogar os inimigos A partir do momento que ela interrogar os inimigos Os atacantes ficarão explotados Não sei se irá ter um tempo Provavelmente deve ter um tempo determinado Quando vocês podem perceber Que ele está correndo E a partir do momento que ele aciona a habilidade Ela começa com passos bem baixos Eu vou pôr aí o som para vocês estarem ouvindo aí um pouquinho E como vocês podem perceber pelo mapa Não é apenas uma casa É um conjunto de casas, né Você tem casa de um lado, casa do outro Então este será o mapa Casa interligadas Achei que ficou muito foda a favela, velho Então dia 2 de agosto Para quem tem um Season Pass E dia 9 para todo mundo Para quem não tem, para quem tem Dia 9 está aí para todo mundo Então soldados para este vídeo Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa um like aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí para não perder mais informações E deixa um like Compartilhe também para os seus amigos E é isso Valeu, falou E foi Tamo junto tropa É nóis Tchau Tchau Tchau